Eu já puxei carro de boi arado Tranchão pesado, chegado e a do osso Putava a força que os mototons davestavam A canca fazia cala e machucava o meu pescoço Mesmo cansado, ametece o carreiro Cabeça de tambor, eu não era vermelho de bar Ainda levava a furada de ferrão Teu sangue picava no chão Sujava as rodas do carro E na ladeira escorregava no parro As pedras cortavam meus casos Com peso me ajoelhar E o carreiro com chicote me batia Eu ferrava e as carnes tremiam Mas o carreiro não virá Depois de velho me fizeram com guardia Fui desprezado da família Maltratado pelo dono Trabalhei para criar os filhos do meu carreiro Enriquei o fazendeiro E hoje vivo no abandono Mandaram me pegar Pra furar meu cabelô E sangra, atira meu corpo A navalha do vagão Até o marchante chorou Quando jogou meu laço Foi velho, mas sei churrasco Na mesa do meu patrão Oh, que signo, meu irmão Essa do boi do carro Uh, 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 uh